A CIDADE NO BRASIL Preciso que vás a Luanda Tratar a paz com o Rondelle Eme, eu? Sim, tu és a Mucuz de Angola, Xinga Nosso pai teria escolhido a ti para esta missão O reino do Ndongo é soberano Não pode ser vassalo de outro O Ndongo te ame, nossa terra Herança dos nossos antepassados Eu lhe honro e lhe respeito e vou lutar por ele até vencer Manda lá aí, Maian Para que me queres aqui, Xinga? Para desprender o nosso desejo Pelo poder que me é dado por ele, rei de Portugal Claro, essa Xinga Como a principal inimiga do reino português Reúna todas as tropas conseguir Um macho contra ela Quero a cabeça de Xinga Eu vou entregar-lhe Numa salva de prata Os portugueses me traíram Me perseguiram, roubaram o nosso chão E nossa irmã? Ela estava lá escutar para nos informar-lhe A guerra só nos tem prejudicado As peças de escravos diminuímos Nós não conseguimos encher as caravelas para enviar para o Brasil Qual é a proposta? Nós não vos atacamos e vocês não nos atacam Mas para podermos honrar esse trato vamos ter de eliminar a Xinga Passam com Xinga o que quiserem Eu vou dar luta aos meus inimigos até a eternidade Não vou perdoar mais a vida a nenhum português O que é isso? O que é isso? Mas que modos são esses como princesas? Os portugueses empurraram Xinga para fora do trono de um dono Mas os espíritos estão com ela O trono pertence à Xinga Nenhum vivo, nenhum morto pode nada contra isso AHHHHH 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 AHHHHH